Saulo, você já ouviu falar em Sukiyo Mahikari? Não, Thaís. Assim como eu, muita gente nunca ouviu falar dessa religião de origem oriental. E a Fernanda Lacerda, em mais uma matéria super interessante, mostra pra gente o que é a Sukiyo Mahikari. A Sukiyo Mahikari foi fundada em 1959 no Japão pelo mestre Kotama Okada. Fundamentada em filosofia oriental e ciência, seus seguidores acreditam que a prática da arte Mahikari, por meio do Okiyomi, contribui no processo de purificação do mundo. Bom, mas antes de seguir no assunto, vamos entender o que significam essas palavras. Para eles, o Mahikari é a luz divina, que purifica o espírito, a mente e o corpo. Já o Okiyomi é a prática de irradiar a luz espiritual, por meio da imposição da mão. Fátima e Sandra são comitês, termo que identifica as pessoas designadas a aplicar o Okiyomi. Os mestres iluminados captavam essa luz naturalmente. Hoje em dia, as pessoas praticantes usam a medalha sagrada, o Sagrado Amitama, pra poder captar a luz, devido ao turvamento que nós trazemos no nosso corpo energético. A finalidade da Mahikari é a salvação do ser humano. E tem a ver com esse momento que a humanidade está passando, de grande resgate coletivo, está intensificando cada vez mais os problemas coletivos, de diversas ordens. E a Mahikari é uma possibilidade de ultrapassagem desse momento. Por quê? Porque ela trabalha com a purificação energética da pessoa. Como é que a pessoa se torna uma comitê? Se torna uma comitê. Você basta frequentar um dojo, que se chama local, existe em várias cidades do Brasil. E você começa a frequentar o dojo. Pra você se oficializar um comitê da arte, Mahikari, você deve frequentar um seminário que ocorre trimestralmente, ou em Recife, ou em Natal, ou em São Paulo. E daí você aprende as técnicas de imposição da mão, que são orientações vindas do Japão. É uma religião moderna, da nova era, com princípios científicos, que obedece a princípios científicos. Duas coisas chamam a atenção na prática do okiyomi. As palmas, que servem para fazer o ambiente vibrar, e as orações em japonês. Essa oração, ela foi ouvida através de revelação pelo fundador da Mahikari. Então, não é um japonês comum. É uma linguagem muito remota, que nós chamamos kototama, espírito da palavra. São palavras que têm, em si, uma vibração muito forte. Então, por isso, ela não é traduzida normalmente, a gente fala daquele jeito. Mas ela pede a Deus, pra dar forças, para que a gente possa ser como um verdadeiro filho de Deus, e transmita a luz pra salvar o próximo. Isso é a linguagem. Pede a Deus a força da purificação do outro. Outra característica marcante do Mahikari, é a aceitação que se tem de pessoas de todos os segmentos religiosos. Ela é um movimento ecumênico, o Mahikari não tem discriminação religiosa nem ideológica. Qualquer pessoa de qualquer religião, ou sem religião, pode ser praticante. E o objetivo é único, é a unificação da humanidade através da purificação espiritual. Música Depois do intervalo, a segunda matéria da série Colecionadores. Não perca! Um minutinho só. Música A Suquio Mahikari foi fundada em 1959 no Japão, pelo mestre Kotama Okada. Fundamentada em filosofia oriental e ciência, seus seguidores acreditam que a prática da arte Mahikari, por meio do Okiyomi, contribui no processo de purificação do mundo. Bom, mas antes de seguir no assunto, vamos entender o que significam essas palavras. Para eles, o Mahikari é a luz divina, que purifica o espírito, a mente e o corpo. Já o Okiyomi é a prática de irradiar a luz espiritual, por meio da imposição da mão. Fátima e Sandra são comitês, termo que identifica as pessoas designadas a aplicar o Okiyomi. Os mestres iluminados captavam essa luz naturalmente. Hoje em dia, as pessoas praticantes usam a medalha sagrada, o Sagrado Amitama, para poder captar a luz, devido ao turvamento que nós trazemos no nosso corpo energético. A finalidade da Mahikari é a salvação do ser humano. E tem a ver com esse momento que a humanidade está passando, de grande resgate coletivo, está intensificando cada vez mais os problemas coletivos, de diversas ordens. E a Mahikari é uma possibilidade de ultrapassagem desse momento. Por quê? Porque ela trabalha com a purificação energética da pessoa. Como é que a pessoa se torna uma comitê? Como é que a pessoa se torna uma comitê? Você basta frequentar um dojo, que se chama um local, existe em várias cidades do Brasil, e você começa a frequentar o dojo. Para você se oficializar um comitê da arte, Mahikari, você deve frequentar um seminário que ocorre trimestralmente, ou em Recife, ou em Natal, ou em São Paulo. E daí você aprende as técnicas de imposição da mão, que são orientações vindas do Japão. É uma religião moderna, da nova era, com princípios científicos, que obedece a princípios científicos. Duas coisas chamam a atenção na prática do Okyomi. As palmas que servem para fazer o ambiente vibrar e as orações em japonês. Essa oração foi ouvida através de revelação pelo fundador da Mahikari. Então, não é um japonês comum. É uma linguagem muito remota, que nós chamamos Koutotama, espírito da palavra. São palavras que têm em si uma vibração muito forte. Então, por isso, ela não é traduzida normalmente. A gente fala daquele jeito. Mas ela pede a Deus para dar forças, para que a gente possa ser como um verdadeiro filho de Deus e transmita a luz para salvar o próximo. Isso é a linguagem. Pede a Deus a força da purificação do outro. Outra característica marcante do Mahikari é a aceitação que se tem de pessoas de todos os segmentos religiosos. Ela é um movimento ecumênico. Mahikari não tem discriminação religiosa nem ideológica. Qualquer pessoa de qualquer religião ou sem religião pode ser praticante. E o objetivo é único. É unificação da humanidade através da purificação espiritual. Música Música Legenda Adriana Zanotto Depois do intervalo, a segunda matéria da série Colecionadores. Não perca! Um minutinho só.